A EasyJet registrou um lucro no primeiro semestre, facto que não acontecia desde 2012. No período de seis meses que terminou em março, a companhia aérea teve um resultado, antes de imposto, de 7 milhões de libras, quase 10 milhões de euros, um valor muito significativo quando comparado com o prejuízo de 53 milhões de libras registado em igual período do ano passado. Mesmo com estes dados positivos, as ações da transportadora low cost estão em queda depois da companhia ter deixado um alerta sobre o impacto da greve dos controladores aéreos em França nas contas da empresa.